Movimentação intensa no salão nobre da Assembleia Legislativa do Piauí Amigos, familiares e políticos prestam a última homenagem a Luiz Ubiraci de Carvalho Para o filho dele, Luiz Henrique, fica a saudade, mas também o sentimento de missão cumprida pelo pai O exemplo que ele nos deixa é de honradez, de ser amigo dos amigos, de ser brincalhão Ele tem a cara fechada, mas um coração imenso e vamos seguir a trajetória dele respeitando seu nome E levando o exemplo que ele deixou para a gente A última aparição pública de Ubiraci Carvalho foi na sexta-feira, na solenidade de posse do governador Zé Filho Já com a saúde fragilizada No sábado pela manhã, o deputado apresentou uma parada cardiorrespiratória E foi internado na UTI de um hospital particular, onde permaneceu sedado até essa segunda-feira Por volta de 11 horas da noite, teve falência múltipla dos órgãos Ubiraci Carvalho nasceu em Simplício Mendes e completou 71 anos de idade no último mês de março Bacharel em Direito e mestre em Linguística, foi professor da Universidade Federal do Piauí Durante a gestão do prefeito Alferrais, foi secretário de Comunicação da Prefeitura de Trezina Presidente da Fundação Cultural Monsenhor Chaves e também secretário de Administração No governo do Estado, assumiu as Secretarias de Trabalho e da Educação Essa última por sete anos Foi ainda presidente da Fundesp e recentemente secretário de Defesa Civil Depois de ser eleito deputado estadual pelo PDT em 2011 Trocou de partido e há quase um ano presidia o PROS, Partido Republicano da Ordem Social Companheiros de trabalho e amigos lembraram da trajetória do deputado De todos que eu conheci como secretário, ninguém o incedeu em honestidade, em espírito público e sobretudo em dedicação à causa da educação do Piauí Leal, amigo, irreverente, que não gostava de aparecer, mas era um grande articulador Um homem honesto, que fez e ajudou o Piauí e a Teresina por onde ele passou O professor Biraci é um homem que deixa a marca de luta, de disciplina, de determinação, de um lutador E deixa uma grande saudade, uma lacuna muito grande, um vazio muito grande Haja vista não só pelo seu serviço prestado ao Estado do Piauí, mas ao seu grande leque de amizades aqui no Estado do Piauí O enterro está marcado para as quatro horas da tarde, no cemitério Jardim da Ressurreição Para deputados, uma das maiores marcas de Biraci Carvalho era a articulação política Biraci era um homem calado, mas era um dos articuladores que eu conheci de maior trânsito na política piauiense Ele era um dos homens mais ligados e mais influentes do professor Walferraes Era uma das pessoas a quem o professor Walferraes envolvia Conheceu o professor?